Olá, boa tarde. Eu sou Natália Alves e trago as notícias ao vivo, direto do plenário pra você. Na primeira edição do Jornal da Lerge de hoje, nós conversamos com o deputado Conte Bittencourt. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Lerge. Deputado, daqui a pouquinho vai ser votado um projeto do senhor, junto com os deputados Tiaju e Tio Carlos, que trata da questão da adoção, né, deputado? É uma preocupação recorrente no seu mandato, né? É, Natália, esse projeto faz parte de um conjunto de iniciativas legislativas, que debatemos durante o ano de 16 todo, com Defensoria Pública, com Ministério Público, com Poder Judiciário, com as entidades da sociedade civil que tratam desse tema, adoção. Então, ele faz parte de um bloco de iniciativas e ele visa a dar mais proteção a crianças e adolescentes que passam pelo processo de adoção e, algumas vezes, as famílias desistem da adoção. As famílias precisam entender, aqueles que se apresentam para o processo de adoção, precisam entender que a adoção não é uma caridade. A adoção é uma constituição de uma família, não biológica, mas a família afetuosa, amorosa. Então, o projeto visa a qualquer processo que trate de desadoção, ou seja, desistência da adoção, o Ministério Público e a Defensoria Pública Estadual sejam comunicados e acompanhem esse caso. Vamos explicar, deputado, para quem está assistindo a gente em casa hoje, nos processos que existem hoje, isso não acontece, né? A Defensoria Pública e o Ministério Público não são, muitas vezes, notificados e, muitas vezes, isso acaba trazendo prejuízos para essas crianças e adolescentes, né, deputado? Não há dúvida. Em algumas comarcas isso já acontece, mas não é lei. Então, como você disse muito bem, isso não é uma obrigação. A partir do momento que tenhamos a lei, espero que seja aprovada hoje pelos colegas, nós passamos a ter essa obrigação de fazer. Todo processo de desistência de adoção tem que haver, obrigatoriamente, um comunicado à Defensoria e ao Ministério Público para o devido acompanhamento. Volto a falar, Natália, o importante aí é acompanhar a segurança social de crianças e adolescentes. E volto a afirmar, o processo de adoção não é uma caridade. O processo de adoção é um processo que precisa ter muito afeto, muito desejo das famílias de construírem um lar com afeto, com amor para esses meninos que, muitas vezes, passam anos nas casas aí que os abrigam. A participação da Defensoria é fundamental, muitas vezes, né, deputado, para garantir os direitos dessas crianças e desses adolescentes, principalmente para ter um acompanhamento, como o senhor disse, afetivo e, muitas vezes, psicológico, que essas crianças precisam, né? A Defensoria e o MP. O MP faz também um belíssimo papel nesse processo de adoção no Rio de Janeiro. Temos aqui o doutor Sávio Bittencourt, que é um promotor de justiça, hoje procurador, procurador de justiça, que está à frente, na vanguarda desse debate a nível nacional. Então, eu diria que essa lei, Natália, ela está apenas completando o esboço legislativo, porque no Rio de Janeiro já tem uma consciência muito determinada desses atores envolvidos. Como eu falei, Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público e o Poder Legislativo, através da nossa Comissão de Políticas de Adoção. Deputado, essa questão da adoção, como eu disse, tem sido recorrente no seu mandato. O senhor, inclusive, integra a Frente Parlamentar em defesa da adoção e já fez diversos outros projetos e até já tem leis nesse sentido, né, deputado? É um tema que entendemos, primeiro, que ajuda a combater essa violência social. Segundo, ajuda a encontrar um lar para crianças que foram abandonadas, dentro daquele espírito que o importante de um lar não é propriamente a relação biológica, sim a relação afetiva, a relação amorosa. Então, garantir um lar para essas crianças, eu acho que é um dever de todos nós. E o que o Poder Legislativo vem fazendo, Natália, através da Frente Parlamentar de Apoio e as Políticas de Adoção, é criar um escopo legislativo que facilite a esse processo. A gente tem tantas crianças esperando a adoção e, na outra ponta, a gente tem um número enorme de famílias esperando a autorização do Judiciário para terem a adoção garantida. Então, o que o Legislativo vem fazendo é melhorar essa pauta, é dar mais celeridade, dar mais transparência. E, acima de tudo, uma política que merece o apoio de todos nós, porque ela cuida do cidadão, ela dá um lar, como eu disse, com afeto, amor e com carinho. É importante, né, deputada, muitas vezes desburocratizar esse processo, mas garantindo os direitos e a segurança dessas crianças. E esse projeto hoje está em segunda discussão. E se for aprovado aqui, vai seguir direto para a sanção ao veto do governador. Qual a expectativa do senhor em relação à aprovação desse projeto hoje, deputado? É grande. O plenário tem compreendido esse movimento da nossa frente parlamentar e todos os projetos que aprovamos aqui na casa foram sancionados pelo governador. Não tenho certeza que esse será mais um deles, porque, como disse, ele faz parte de um conjunto de iniciativas do Legislativo nessa política que é fundamental para a gente ter uma sociedade melhor, mais afetuosa e mais justa, especialmente acolhendo essas crianças que têm a elas negado um lar. O importante nesse nosso movimento todo é garantir um lar a esses meninos e meninas. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da LERD. Daqui a pouquinho, além do projeto do deputado Conte Bittencourt, tio Carlos e tia Ju, também vai ser votada uma outra proposta do deputado André Correia, que trata da questão das organizações sociais que atuam nas áreas de meio ambiente e esportes. O parlamentar quer que todos os recursos privados que sejam utilizados por essas instituições sejam divulgados através da internet. Esse projeto está em discussão única. Se for aprovado hoje, segue direto para a sanção ao veto do governador. Outro projeto do deputado, Carlos Mink, pretende criar parâmetros para a educação ambiental e para a gestão de recursos hídricos. Essa proposta está em segunda discussão e, se for aprovada, segue direto para a sanção ao veto do governador. Outro projeto da deputada, a enfermeira Rejane, pretende que os shoppings e centros comerciais tenham creches. O objetivo é que os filhos dos lojistas sejam atendidos por essas instituições que vão funcionar dentro desses centros comerciais e shoppings. A proposta está em primeira discussão e, se for aprovada hoje, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Você acompanha ao vivo, daqui a pouco, a partir das 3 da tarde, a votação desses e de outros projetos aqui pela TV Alerje. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerje, a partir das 9h30 da noite. Na próxima terça-feira, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri